Fomos jogar uma partida Brasil e Estados Unidos. Certo. Uma história lá, o Leão era o treinador. Lá nos Estados Unidos, lá em Washington. E aí estamos batendo bola lá no campo, entram aquelas crianças lá da Nike, da clínica, para entrar com os jogadores e tudo. Ó o Ivan, ó o Ivan, me chamou e falou, pô, nós somos burros pra caramba. Eu falei, mas por quê? Essas crianças tudo já falam inglês, a gente não fala. Eu falei, ô seu animal, você está nos Estados Unidos. Bom Ivan, grande Ivan, né? Pra mim o comprovante de residência é melhor negócio. Qual é a do comprovante? O comprovante de residência é o seguinte, ele foi comprar um carro, aí falou, eu quero falar, não, tem que trazer os documentos, CPF, identidade e o comprovante de residência. Ele bateu uma foto mostrando no apartamento que ele morava e levou aqui o comprovante de residência.